Agora vamos falar de livros. A convivência entre muçulmanos, cristãos e judeus, a ideia de um Deus único que se manifesta culturalmente de formas diferentes, é o tema desenvolvido num romance histórico lançado esta noite. Foi escrito por Alberto Santos, que é o presidente da Câmara de Penafiel. O romance intitula-se A Escrava de Córdoba, tem prefácio de José Rodrigues dos Santos. Ora, o autor é nosso convidado neste Jornal das 24. Alberto Santos, boa noite. Antes de mais, normalmente de um autarca, de alguém que está ligado a estas funções, estamos habitados a ver livros técnicos relacionados com a matéria. Como é que surgiu esta ideia de um romance? Bom, acho que antes de ser autarca sou uma pessoa como as outras e penso que qualquer pessoa pode escrever um livro, sobretudo quem tem algum gosto especial pela história e sobretudo quem quer compreender um pouco daquilo que hoje somos aqui no nosso país, na Península Ibérica. Este livro nasce um pouco desta angústia, desta preocupação de procurar perceber aquilo que é hoje o nosso país, a nossa cultura, a nossa mentalidade, no fundo daquilo que somos feitos em termos de história. Mas nos últimos anos, de resto, tem-se incrementado muito este debate que tem a ver precisamente com a religião, com a sociedade, o papel da religião, isto por causa, enfim, deste confronto do mundo cristão, do mundo muçulmano, outra vez. Mas neste livro consegue-se lançar também um pouco esse debate, pelo menos interior das pessoas? Sim. De alguma forma procurei há 10 séculos atrás, não é? Portanto, há um pouco atrás... Exato, isto é um romance histórico, portanto acontece... No dobrar do primeiro milénio, entre o século X e o século XI, no momento em que na Península Ibérica, no território onde vivemos, conviviam três civilizações, três formas de vida, três mentalidades e, de alguma forma, três religiões. A religião cristã a Norte do Douro, a religião muçulmana no califado Omíada do Al-Andalus, com sede em Córdoba, e também a religião judaica, que desde há algum século já existia aqui na Península Ibérica, e que estava de um lado e do outro. No fundo, é esse confronto civilizacional, esse confronto religioso que aqui procuramos explorar. E que tem, de alguma forma, algum reporte para os dias de hoje, em vários domínios. Por um lado, percebermos, como eu referi no início, o caldo cultural e civilizacional de que somos feitos aqui na Península Ibérica, portanto, os nossos dois países. Mas, por outro lado, também, aquilo que hoje nós vimos, ainda há algumas semanas atrás, alguns especialistas em defesa internacional, nomeadamente no terrorismo internacional pela via islâmica, que elegeram o nosso território, precisamente, como o território-alvo. E quando nós temos a ideia de que Portugal é um país à beira do mar plantado, aquele retângulo onde nada acontece, onde ninguém se preocupa em criar problemas, a verdade é que hoje, segundo esses especialistas internacionais, a Península Ibérica, a Espanha já foi, justamente, disso alvo, e agora Portugal, podem vir a ser alvo de ataques terroristas, precisamente pela época que aqui retrata este romance. Como é que surgiu a ideia de escolher, precisamente, esta temática? Houve alguma faísca que se preocupou esta questão? Penso que duas faíscas, se assim se pode dizer. Por um lado, o facto de nós, aqui, sobretudo na nossa escola, estarmos habituados a ensinar-nos a história que esquece este tempo. Nós estudamos os períodos pré-românicos, celtas, e os períodos povos que se aproximam dos celtas, ou que estão ligados, depois os romanos, os povos germânicos, com os suébos, os visigodes que ocuparam o nosso território. Depois temos a informação de que entraram aqui os muçulmanos, e partimos logo para a ecupeia da Reconquista, e para a fundação da nossa nacionalidade. E a verdade é que tivemos três ou quatro séculos de história muçulmana em Portugal, e cinco ou seis ou sete séculos de história muçulmana em Espanha. E se perguntarmos a qualquer português que importância essa época teve na nossa história, provavelmente teremos muita dificuldade em encontrar alguém que explique essa importância dessa civilização. Ela deixou marcas, estão ainda visíveis, e a partir daí, essa angústia, essa preocupação, levou-me a estudar esse tema. O clique fundamental veio a partir do momento em que encontrei um opúsculo que dava nota do aparecimento de um candel, uma lucerna árabe, aqui no nosso território, em que os historiadores que estudavam essa questão não encontravam uma justificação plausível para encontrar essa lucerna árabe. A partir daí, enfim, de alguma forma gerou-se-me essa angústia de procurar uma explicação para isso. Muito bem. Uma última pergunta. É o início de uma aventura literária ou foi um caso único, esperado? Digamos que é difícil responder. Neste momento, este está feito e já é domínio público. Agora, a verdade é que estou a procurar perceber uma outra época, no século XVI, também que importa aos portugueses e à sua presença no Norte de África. Provavelmente poderá aparecer alguma coisa a partir daí. Muito bem. Para já, então, ficamos com A Escrava de Córdoba, lançado esta noite, de Albert Sánchez. Muito obrigado por ter vindo deste Jornal das 24, falando-nos, então, deste romance histórico.